Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, quero dar um recadinho pra vocês Pra quem tá podendo me seguir lá no meu Instagram novo que eu criei Apaguei aquele antigo, então quem tava seguindo lá, seguindo esse agora, vai cair na tela E é isso, valeu 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 E é isso, valeu